Dando sequência, item 17, processo 48.500.4455.2012.31. Recurso administrativo interposto pela empresa Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., em face do auto de infração 383TN2286.2012, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de metas de teleatendimento. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, aqui foi um auto de infração e a própria Arcesp, em juízo de reconsideração, reduziu o valor da multa de 330 mil reais para 124 mil reais. A razão da multa é o descumprimento de índices referentes à qualidade do teleatendimento da Eletropaulo. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, em relação ao descumprimento do índice de nível de serviço, a Eletropaulo alegou que a transgressão da meta do índice se deu em função da elevada quantidade de desligamentos no período de janeiro e fevereiro de 2011. Ocorre que não foi comprovada a ocorrência de dias atípicos, que é o que exige a nossa resolução 363 de 2009, em seu artigo 2º, inciso 9, motivo pelo qual não é possível desconsiderar esse período. Em linha com precedentes da diretoria, a CESP, nos dias de reconsideração, acolheu o pedido da distribuidora para que fossem desconsideradas as casas decimais do índice de abandono, o que implicou o atendimento às metas. E, por essa razão, a CESP, nos dias de reconsideração, cancelou o que seria a infração correspondente ao descumprimento do índice de abandono. Disposto e considerando que cancelou o processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pelo Eletropaulo contra o Auto de Infração 383 da CESP, dar-lhe parcial provimento, mantendo-se a decisão tomada em juízo de reconsideração, de reduzir o valor da multa de R$ 336.334,44 para R$ 124.945,38. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclame que a diretoria decidiu conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Eletropaulo contra o Auto de Infração 383, mantendo a decisão da CESP tomada em juízo de reconsideração.